Três presidentes franceses estiveram sob escutas norte-americanas à Agência de Segurança Nacional NSA dos Estados Unidos. Espionou Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy, assim como François Hollande, segundo revelações do jornal Liberation e Notícias Média Parte, baseadas em documentos fornecidos pela Wikileaks. O período das escutas vai de pelo menos de 2006 até maio de 2012, o mês em que Hollande assumiu o lugar de Sarkozy. A Wikileaks disse que os documentos derivam diretamente da comunicação da NSA e também contém números de telefone pessoais de vários funcionários do Palácio Presidencial em Paris. Há também resumos de conversas entre funcionários do governo francês sobre a crise financeira global, a crise da dívida grega e a relação entre a administração de Hollande e o governo ao mão de Angela Merkel.